Rapaz, vocês viram, o Brasil é o país do passapanismo, é o país da relativização, por isso que a gente tá na bosta, por isso que nós somos um país que é a lei, a lei é... tem lei, tem lei, mas a gente não segue bem a lei, por quê? Porque tudo é relativizado, até num programa de televisão, que eu não vou negar, eu tenho assistido mais agora, por culpa de uns e outros, né, mas eu acompanho muito, né, fico vendo o que tá acontecendo, porque eu tô sempre ligado, né, rede social e tal, inevitável, eu não vou ser hipócrita dizendo, eu não assisto Big Brother, porque isso é... é... como é que falam? É... enfim, deixar o povo meio abobado e tal, isso é entretenimento, faz parte, assim como vocês assistem o meu canal, que é o pior canal do YouTube, se alguns de vocês assistem Big Brother, eu também assisto, mas é o seguinte, se a gente percebe que até mesmo a produção de um programa desse, que é um dos programas mais... tem a maior audiência no Brasil, relativiza uma transgressão, a gente pode colocar isso numa esfera maior e comparar com o Brasil e o brasileiro, né, o próprio Estado, ele relativiza algumas leis, né, aqui pode, mas não pode, mas em algumas situações pode, mas não pode, Então, se a gente colocar numa esfera menor, é a mesma coisa da produção da Rede Globo lá no Big Brother, porque, pra quem não sabe, Big Brother é um programa, né, reality show, enfim, tem umas pessoas lá na casa e tal, e aí, uma das regras é que você não pode agredir ninguém fisicamente, você não pode agredir, é regra, a lei, é dura, a lei cede, a lei é dura, mas é a lei, acabou, E a lei, ela tem, você pode até, os advogados sabem disso, os acanudados, eles sabem que a lei você pode fazer uma contestação, fazendo uma... É porque eu não vou saber falar isso tecnicamente, mas você pode colocar uma visão diferente da lei, e aí, pra isso que existe o juiz pra julgar e dizer, não, é assim, e pra isso que tem que haver as duas partes debatendo, o réu e a acusação. Mas no caso de um programa de televisão, que a regra é clara, não pode agredir uma pessoa, aí agrediu, aí o que que o programa de televisão faz a produção? Faz uma ode a pessoa que agrediu. Acabei de assistir, revoltado, e aí, quem não gostar, pode fechar aqui, tá, porque eu vou falar já já de outros assuntos, mas eu quero começar o editorial falando de Big Brother 5, quem não gostar, vai pro inferno. E aí, o que que o programa faz? Ele abre, informando que foi, a menina foi expulsa, falam que foi desligada, mas é uma palavra bonita, ela foi expulsa porque ela cometeu, ela descumpriu uma regra, que é uma regra muito importante num jogo desse, não agredir fisicamente o coleguinha. E aí, ontem, por pressão de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, milhões, e eu fui uma delas, eu fui nas redes sociais lá de cada um dos patrocinadores e botei, fora fulana, fora fulana, e eu fui mesmo, porque a gente tem que, é uma demonstração, e eu fiz parte disso pra mostrar pra vocês até, que se vocês tem um poder tão grande que vocês não sabem, se cada um de vocês for lá na Honda, no site, no Instagram da Honda, botar a hashtag, baixo preço Honda, ou fora motor de plástico Honda, hashtag fora motor de plástico, e se forem milhões de pessoas lá pra cima da Honda, vocês acham que eles vão ficar quietos? Então, ontem, foi, e eu vou trazer esse conceito pra cá, pro nosso mundo do motociclismo, pra vocês entenderem que a voz da, o que bate mais nesses programas e nas empresas é o bolso, é isso aqui galera, não somente a opinião, eles tão cagando pra opinião pública, eles tão cagando se vocês estão insatisfeitos ou se vocês estão felizes com o motor de plástico da Honda, mas se vocês forem lá no Instagram deles, hashtag, é, baixo preço Honda, ou então fim do, é, motor de plástico não, não o motor de plástico Honda, sei lá, inventa a bosta da hashtag que vocês quiserem, não o motor de plástico Honda, pode ter certeza que a Honda vai fazer alguma coisa, milhões de pessoas, é porque eu sou um canal pequeno, eu sou um canal de 178 mil inscritos, é pequeno, não gera um impacto desse, se eu fosse um canal de um milhão, 3 milhões de espectadores, eu ia fazer uma campanha que ia dar o rebuliço lá no Instagram da Honda, lá no Instagram da Yamaha, não o consórcio, hashtag não o consórcio, hashtag não o motor de plástico Honda, ia gerar o que? A preocupação dessas empresas, porque milhões de pessoas iam lá, ó, pau, e outros canais juntos, ia pra cima, e aí por que eu tô falando isso? Porque a Globo, ela não tomou a decisão de tirar a Maria, porque cometeu simplesmente um, 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 ela, ela infringiu uma regra, não, é porque doeu no bolso, porque o diretor lá, o Boninho, ele não queria tirá-la, mas a movimentação de todas as pessoas nas redes sociais, e eu me incluí, quem for nas redes sociais de todos os patrocinais, vai ver lá no post de ontem, eu lá, ó, botei hashtag fora Maria, pra poder mostrar a vocês, me colocando também no jogo, que dá sim pra você mover um programa de audiência, da maior audiência do Brasil no momento, que é o Big Brother, e foi o público que botou a mulher pra fora, não foi a decisão da produção, é porque doeu no bolso, porque o Boninho até o fim, até hoje de tarde, ele não quis tirar a mulher, ele não quis, aí o departamento comercial falou pra ele, Fih, você não manda, quem manda é isso aqui, ó, Money Talks, todos os patrocinadores não querem a imagem vinculada a uma pessoa que agrediu a outra, a sorte foi que a ação lá, que deu a baldada na cabeça da mulher, pra quem não sabe, procura nas redes sociais, vai entender o que aconteceu, a mulher agrediu a outra, deu uma baldada na cabeça, aí ela disse que foi sem querer, foi sem querer, é o meu cotovelo, entendeu? E aí, a sorte foi que foi uma ação sem patrocínio, foi um jogo da discórdia lá, o negócio, sem patrocinador, se tivesse tido um patrocinador, ia ser uma bosta, e aí todos os patrocinadores receberam as bombas lá na rede social, que eu falo pra vocês, estão insatisfeitos, vão na rede social, da Honda, da Yamaha, da Dafra, da Zorra que for, vai lá, vai lá todo mundo, bota o hashtag, enche o saco dos caras, e aí ontem quem derrubou tudo isso foi o público, o público foi lá, e cada um dos patrocinadores exigiu um posicionamento pra que a menina saísse, porque a lei é a lei, entendem? Então é isso, acho que dá pra gente trazer um pouco dessa, pra os que acham que é só bosta, eu respeito, é entretenimento, tá? Mas dá pra muito bem vocês entenderem que a movimentação feita ontem pelo público demonstrou que o poder das pessoas, da opinião pública, pode ser feito através da pressão nas redes sociais. E essas pessoas, elas podem deixar até de comprar um produto, por quê? Porque o produto, ele é conivente, ou a marca é conivente com uma ação que é, que é, que foi repudiada por todos, de uma agressão. E foi lá. E a produção da Globo fez o que agora, pra terminar esse meu comentário aqui, a produção da Globo fez uma homenagem, a desgraçada lá da menina, que, ela pode até ser uma pessoa boa lá, beleza, mas agrediu a outra. Aí a produção fez o que? Uma homenagem, a menina foi expulsa, expulsa, mas fizeram uma homenagem linda, um vídeo mostrando como a pessoa é bela. Cara, não tem que ter vídeo nenhum, é por isso que eu digo que o Brasil é um país do mais ou menos, sabe? Tipo, tem lei, as leis são duras, mas o próprio Estado, ele faz com que, é, mas aqui... Que, tipo, então a gente pegou na menor escala a produção da Globo, botou uma regra, não pode agredir. Acabou, velho, agrediu, tchau. E sem, e sem, sem chance pra relativizar. Fechou, pronto, acabou, tchau, fechou, esquece a pessoa. Como outros foram, cometeram também, e não tiveram chance nenhuma de fazer. Oh, meu Deus, mas é porque tem interesses escusos, né? O Boninho, ele quer, ele não quer afastar os famosos de entrar no Big Brother, porque os famosos ficam com medo, com o Fufu no ponto, de serem cancelados. E essa menina, ela é famosinha, né? É atriz e tal. Então tem todo um interesse em cima disso. Então peguem esse exemplo e coloquem no nosso mundo, que é, a nossa força, ela está nas redes sociais, de pressionar as marcas quando eles fazem um motor de plástico, uma moto fraca, ruim, né? Que eu tô dizendo, fraca em qualidade, em durabilidade, na realidade. Qualidade tem, mas durabilidade, que é o motor de plástico da Honda, ou no consórcio que engana um monte de gente, fazendo um monte de gente achar que vai tirar a moto rápido, que vai pagar menos, que não vai ter aumento no boleto. E aí entrou uma pessoa, um vendedor de consórcio, cretino, num vídeo que eu fiz recentemente de consórcio, dizendo, está tudo claro, está tudo lá, ninguém está sendo enganado, está tudo lá. Então é um comentário muito fácil de você dizer para poder salvaguardar uma modalidade de compra que, na maioria das pessoas, que não leem, e aí realmente, está lá, está lá, mas as pessoas não leem. E o vendedor do consórcio, ele não informa. As pessoas vão lá, ó. O que eu recebo aqui de comentário de gente que não sabe nada, simplesmente paga e não sabe nada, as regras do consórcio não leem. Então eles se aproveitam exatamente porque as pessoas não leem nada e vendem. E as pessoas compram. E as montadoras enchem o rabo de dinheiro e ganham dinheiro em cima do seu dinheiro porque ela se movimenta através do consórcio. E aí outras coisas, motos com pouca durabilidade, outras com baixa qualidade, peças caríssimas, abuso nos preços, abuso nos juros, tudo isso porque vocês aceitam. Então eu estou trazendo aqui para vocês verem a força das redes sociais. E dá sim para a gente fazer estrago com as empresas. Mas se a gente souber fazer, entendeu? É isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.